eu conheci você né que a Ana tinha me mostrado olha que ela faz um trabalho sensacional a gente foi acompanhando ali eu acompanhava e aí para mim o desfecho final assim de falar virei fã foi quando a gente foi casar que você fez a maquiagem da Ana né eu achei que era outra achei que era outra eu falei nossa é outra tô casando com quem é essa depois eu apanho depois eu apanho não mas eu digo assim a qualidade que você fez ficou espetacular gente eu manjo de maquiagem assim eu faço foto e faço vídeo das noivas e debutantes ali eu vejo a qualidade porque a gente já vê se foi feito muito pensando na fotógrafo pensando na filmagem pensando no led né na luz e tudo mais esse é o meu nível de conhecimento se não mas você tá certo mesmo né o maquiador mesmo ele quando vai maquiar uma noiva uma debutante qualquer coisa que envolve foto e filmagem ele tem que estar preocupado não só em agradar né a cliente ali na maquiagem ela se olhar no espelho né reflexo dela no espelho como também a gente tem que saber como que essas imagens elas vão ficar né luz perante a câmera perante a lente tipo de luz luz quente luz fria então a gente tem essa preocupação não é simplesmente chegar lá maquiar cliente e deixar que isso que que vá né então tem que preocupar tudo eu gosto na verdade sim de quando eu tô maquiando ou é principalmente para quando elas vão fazer foto né ou fotógrafo eu sempre gosto de dar uma olhadinha no estilo do fotógrafo no estilo de luz que ele trabalha se ele é um fotógrafo que trabalha com imagens mais contrastada com imagens menos contrastada porque tudo isso daí vai interferir na maquiagem e o resultado final dela né só tem maquiadores que não se preocupam muito com isso né acha que a maquiagem se você tá ali pronto acabou né e esquece que esse detalhe de foto e filmagem ele é muito importante a gente tem que ter um conhecimento sim sobre isso né para entregar um resultado legal não só para o cliente né mas para vocês fotógrafos e filmadores né que isso é importante também porque enfim né facilita o trabalho de vocês eu acredito né tem que ficar editando tem que ficar arrumando é acertando detalhes na maquiagem então eu acho importante ter conhecimento dessas coisas né para você ficar também feliz com você né tipo eu quando faço trabalho sempre feliz que eu olho as fotos dessa cliente né tipo via instagram qualquer rede e eu vejo que tá legal que tá com uma luz boa que né que a maquiagem ela não marcou o olho não ficou marcado então tipo isso é uma satisfação pra mim na verdade cara sensacional não e é verdade porque a duas por exemplo a gente foi fazer uma filmagem uma vez uma debutante juntou todo mundo assim para fazer aquela foto da família e tava escuro aí eu bati o led quando eu bati o led da câmera todos os rostos fazer uma bola todos os rostos era uma bola branca todos os rostos de uma bola branca então tava bem 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 estranho se ficou esquisitão assim a isso então cara quando a gente viu ficou eita foi no topo em baixo acho que você fica mais confortável com eu acho que isso só que tem um negócio aqui na frente vai lá ficou uma bola branca no rosto as meninas todas as meninas inclusive a debutante aí o que que eu fiz eu desliguei o led até onde deu para tentar fazer mas não teve milagre para fazer e daí como é que você resolve isso é complicado é que assim carlos também a questão né dessa às vezes assim a maquiadora ela não faz realmente de propósito aí ele ficou branca porque realmente assim a câmera ela capta o que tá maquiado diferente do que não tem maquiagem então se o teu rosto tá maquiado ela vai captar a imagem com uma cor diferente por exemplo do teu pescoço que não tem maquiagem né então às vezes o tom tá certo tá certo né só que acontece isso que a câmera ela tem esse essa percepção de fotografar produtos regiões maquiadas e não maquiadas diferentes né então às vezes o que que acontece pessoal vai lá e só maquia o rosto da pessoa esquece que ela vai aparecer aqui na foto esquece que ela vai né mostrando os braços hoje em dia sim são bem poucos maquiadores na verdade que eu percebo que até braço às vezes ela aqui somente de noivas né é bem poucos assim que a gente vê passando um pozinho no braço justamente para não dar esse tom estou aqui na fotografia mas óbvio que existem sim aquelas que é é um tom de base mesmo mas existe uma base para isso na verdade assim hoje o mercado de base ele tá mais é mais tecnológico digamos antigamente era mais difícil até porque assim eram poucos tons de de base né principalmente quando a gente falava tipo de pele negra né pó e base a pele negra era difícil você encontrar no mercado né então era sempre priorizando as pessoas de pele mais clarinhas mulheres de peles mais claro hoje em dia mais tranquilo né porque a gente trabalha com bases aí que tem né que nem aqui no Brasil é o nosso tom é mais amarelado né tipo o nosso nossa característica é mais tropical digamos assim então portanto a maioria da gente nós temos né esse subtom amarelado mas verdeado oliva diferente das americanas europeias que elas têm um tom mais frio então como a maioria das bases quando elas fazem né as marcas elas fazem base para elas fazem voltado para aquele público lá o público europeu o público né americano e aí assim a gente a gente importa as lojas importam seus produtos vem para o Brasil só que quando vem vem na cor que é lá então assim nós brasileiros então é um puta erro das moças da mulherada comprar comprar o importado lá da Europa é era hoje em dia é mais tranquilo isso acho que as marcas elas se policiaram mais nesse quesito né de se preocupar não só né tipo por mais que seja uma marca japonesa uma marca europeia eles estão se preocupando mais também atender a necessidade das pessoas do povo mais latino-americano né que tem esse subtom mais quente de pele então hoje em dia é mais tranquilo se a profissional ela erra né tipo digamos hoje em dia no mercado evoluir o tecnológico que nós temos e a profissional ela erra é por falta de conhecimento dela mesmo né não é culpa da marca que hoje em dia não tem você fala assim ai não tem base a pele negra tem sim tem muita opção de base para pele negra tanto nacional quanto importada né então se a maquiadora errou a pessoa ficou branca lá com o tom errado aí foi por responsabilidade falta de conhecimento dela mesmo Fala meus queridos tudo beleza esse aqui é um pequeno vídeo de corte do nosso vídeo completo não esqueçam dá uma olhadinha aqui no card onde tem vários vídeos inclusive o completo desse aqui ok não esquece dá um like dá um curtir e ativa o sininho para você poder tá acompanhando todos os nossos vídeos um abraço do Tina para vocês até mais pouco vocês e aí eu 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 Obrigado.